Fala meu povo, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E acabou de sair a gameplay aí do Light of Motiram, que é o jogo muito parecido com Horizon. Vamos dar uma olhada na gameplay, porque a gameplay ela não tem nada a ver com Horizon na minha opinião, ela é um tanto diferente. Então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar seu likezão, se inscrever aí no canal e vambora. Tivemos aí 16 minutinhos, né, de gameplay. Você já consegue ver que é um jogo bem diferente do trailer. E assim, a galera tinha aquela vibe Horizon, a gente vê que ele é um jogo de craftingzão mesmo, como eles tinham falado. Você tem umas armas de habilidade ali, que você vai upando o seu personagem. Ele é um jogo gratuito até onde eu vi, tá? Mais pra cá, sim. Aí você pode upar a sua armadurinha ali e tal. O menu lembra Genshin um pouco. Na realidade ele dá uma vibe bem Powered, né, nisso aí. Tudo bem, Powered é um jogo de craftingzão, então vai dar essa vibe. O gráfico do jogo é mais simples, mas não é feio, né. Ali o chão ao redor da fogueira é esquisito, mas no geral o gráfico não é feio do game. Ah, deve ser uma plaquinha ali com o nome. Você pode escolher o nome. Cara, a interface é muito igual do Genshin, não é? Ou é impressão minha? Esse jogo é uma mistura de tudo, né. É uma mistura de tudo, pelo visto. Menus do Genshin. Gameplay do Powered. Visuais do Horizon. Pausa aí pra vocês lerem o texto que é muito importante. Aí já passou, né, já avançou. Outra gameplay. Gameplay. E aí o estilo da personagem, das roupas, realmente parece um pouquinho. Fogueira pegou um A100 ali, fez um A100. Ela tem tipo um robozinho que acompanha ela ali, que eu não sei o que que é. Esse jogo provavelmente você vai poder... Você pode cultivar, você vai poder montar sua base, né. Você vai poder customizar o seu personagem. Olha lá, o guia de crafting. Olha lá, tá plantando outra coisa ali. Era o que? É cenoura? Não sei. Não, milho. Tá plantando milho. Essas interfaces... Não sei se tá copiando o Genshin, né. Essa interface, ela é meio popular na China. Eu não sei. É familiar de algum jogo. Acho que não é só Genshin, não. Mas é Genshin também. Olha lá, tem uns bonequinhos. Bonitinhos os bonequinhos. Os mini robozinhos, os pokémonzinhos. O que ela fez? Ela colocou na chocadeira. Olha lá, os bichinhos, ó. Olha lá, ele rega. Mano, é igualzinho o Power World, velho. É igualzinho o Power World. Mano, ele joga o Power World com Horizon. Mais um. Tô curioso pra ver o combate desse jogo. Só faltou as armíteas. Você vai colocar os bichinhos pra trabalhar na base pra você. É tipo assim, mirou no Horizon, acertou no Power World, basicamente. Aí, ó. Vai colocar lenha pra fazer os negócios. Aí, acho que pra fazer, tipo, minério, né. Se aquece, vai transformar outro minério. Padrão de qualquer jogo de sobrevivência também. Tem os pratinhos de comida ali embaixo, ó. Da minha câmera, você consegue ver. Um vai dar força, tu vai dar vida. Olha lá. Os bichinhos que são de fogo. Vou colocar fogo pra trabalhar ali. Pelo menos, me parece um pouco mais polido, né. Que o Power World no lançamento. Mas tudo bem que aqui a gente tem uma empresa trilionária por trás, né. Caraca, a árvore cai em cima. Dá dano ainda. Ok. Coletou ali os negocinho. Até que o jogo não é feio. E ele vai sair pra Playstation, eu tava vendo, cara. Vamos, o cara vai se matar com a árvore. Ele vai sair pra Playstation, cara. Isso é muito louco. Mas é que tá, viu. O visual parece que você vai ver. O jogo não tem nada a ver com Horizon. Não tem como a Sony processar isso aqui. Isso aqui não tem nada de Horizon. Um pouco do estilo de boneco robô. Quer dizer, pelo menos eu acho, né. Olhando o mapa ali, parece que ela tá no chifre africano, não tá? Aquela pontinha da África. Vai craftar aí com ouro. Vai craftar uma arminha. Vai craftar outra. Elas tem coresinhas, né. Deve ter as melhores, as piores aí. Rapaz. Ó, o arquinho. Ah, era a flecha que ela tava craftando. Beleza. Mas você tem martelo ali embaixo. Você tem espada, martelo. A base parece legal de fazer, né. Pelo menos essa base ficou bonita. Vai planar? Acho que tem planador, né. Ah, não. Vai construir o resto que falta. Olha lá. Vai no bloco ali. Craftizão padrão, né. Tem umas bolinhas ali. Eu não sei se você pode mexer em alguma coisa. Mas fez o espalheiro ali. Agora o teto tá massa, hein. Impressão minha ou o jogador que tá evitando usar o planador pra não mostrar muito? Ó, um gorila, mano. Ah, o gorila tem que caçar, ó. É tipo uma... Um passe de batalha, né. Mas missão do jogo. Ó, chamou o bicho. Pô, o jogo tá bonitinho até. Os cenários, né. É mais simples que Horizon, mas tá bonitinho. Há um inimigo ali. Usou uns itens. Ó, aumentou bastante o HP. Dá-lhe comidinha pra poder ficar forte. Pra dar uma bufada. Vai no stealth ainda? O cara chegou de cavalo e o cara não viu, né. Ó. O combate ali, aparentemente, não 100% polido ainda. Há um mapinha ali. Esse mapa não deve ser procedural, né. Espero. Pô, eu achei que era um boss, mano. O cara fez toda uma cerimônia ali. Dá pra explodir aquilo ali de longe, não é? Tem um baú lá em cima. E tem uma exploração. Que me lembra um pouco o Gens também, os baúzinhos. Pegam os itens ali, ó. Baú. Eu tenho uma tara aí, abrir baú. Eu também gosto de abrir baú, cara. Ah, ele pode construir fora da base, ó lá. Ah. Dá. Eu jurava que pela mistura salada de fruta que ele tava fazendo, ele iria deixar o personagem escalar igual o Gens e Zelda também, na minha opinião. Mas não, você vai usar o Craft pra chegar em alguns lugares, aparentemente. Tudo bem que ele era meio que dar a volta, mas ele queria mostrar, né. Ó, a barrinha de estamina ali, bem parecida com Zelda. No estilo de arco, né, e tal. Ah, ele teve que usar um tipo de flash específico pra abrir o baú. Mano, esse jogo ele tem uma cara de ser gacha. Ele não é gacha, não? Acho que não, né. Porque ele é grátis. Eles vão monetizar no quê nisso aí? Eu tô curioso pra ver. Ó, tem uns bichinhos no mapa. Bichinhos de tipos diferentes, viu? Tinha um de fogo, um de choque. É o Powered, mané. Ó, você tem um Scania. Bastante bichinho no mapa. Tá, tem um 4K aqui, é Gameplay. Ó, um bichão, mano. Aí, já tá usando um escudinho e... Ó, eu ia usar uma habilidade ali. Combatezinho bacana, né, cara? Um combatezinho de ação aí. Com esquiva e tal. Achei legal o combate do jogo. Ó, os bichos tem umas partes ali que ele vai dando dano em partes específicas, né? Ó, um contra-ataque. Acho que ele defendeu no tempo correto. E blau. Até agora eu gostei do jogo, cara. Vou falar. Eu vou jogar, eu acho. Gostei. É hype. É hype. Hype é uma palavra muito forte. Mas gostei. Gostei. Tô gostando. Tem quebrando a pedra. Diferente, né? Na maioria dos jogos. Tá, esteticamente não é tão legal, mas... Ele vai quebrando pedacinho, pedacinho. É um pouco diferente, né? Que geralmente você vai... Quebrando as pedras. Vai batendo, batendo, batendo. Aí quebra de uma vez. E aí que caem as pedras, né? Chamou o cavalinho, ó. O Logremes. Esse cavalo é igualzinho com o cavalo do Horizon. Esse daí é igualzinho. Se minha memória não me trai, é igualzinho. Olha os visuais. Olha lá. Ela tem que matar o gorila. Será que vai ter o gorila aí, né? O boss fight com o gorila? Tá do lado aí. É agora, hein? Aí vai o gorila. É igual o macaco desse aqui. Que eu não duvido mais de nada. Aí, a planada. Não pode faltar, né? Ó. É um Horizon Consoles Powered Zero. Tá, não tô brincando. O planador e o combate, ok. Aí. Que é um Horizon Powered. É um Horizon Powered. Ó, pegou. Nossa, um elevador altão, mano. Essas estéticas, às vezes, de verticalidade, assim, que a China coloca. É muito louco, né? Isso me lembra que tem uma cidade vertical. Você já viu uma cidade vertical da China, cara? É um negócio muito... Parece que é um level design de um jogo. É muito surreal. Pesquise aí depois. Cidade vertical China. É muito louco. É. O boss, você sobe realmente pra uma arena. Ele não fica no ambiente, né? E agora, eu acho que ela vai ativar o boss. Eita, que é isso, mano? Aí veio o gorilão. Vou falar pra tu. Tá maneiro, boss. Tá o visual. Ele tá atacando o que ali primeiro? Tem um bichinho ajudando, né? Tem um bichinho... Ah, a gente pode utilizar... Ali embaixo, ó. O que, ó? Tem uma barra de vida. A gente pode utilizar os bichinhos pra lutar com a gente, né? Por isso que eu falei. É semelhante pra World mesmo. Só não tem a metralhinha ali. Ó, pegou uma retona, hein? Mano, eu curti o combate do jogo, tá? E tem bicho maior pelas estrelhas, né? Eu vi que você dava pra subir um bichão ali. Tem uns bichos que dá pra você navegar na água. Tem que bater no peito ali. É tipo uma armadura, ela. Que vai quebrar uns pedaços de armadura do bicho. Ok. Mas essa food deu muita vida pra ele, hein? Ah, caraca. O bicho tira muita vida. Tem cura? Tem um V ali que ela pode apertar, tipo, um especial, esse V? Ah, deu tipo um corte. Ih, ele vai morrer, hein? É legal. O moveset do boss, ele tem uns movesets que vai aparecendo um pouco durante a boss fight. Se revelando. Eu tô olhando os menus ali em cima, ele tem tipo um calendáriozinho ali, ó. Acho que ele deve ter essas paradas de recompensa diária. Ele tem cara de ser... Tem alguns elementos de humanização chato, hein? Acho que esse jogo deveria ser pago e não ter nada, sabia? Ah, ele usou um item de cura ali. Toma! Mano, maneiro o combate do jogo. Trocou de arma. Vai derrotar, ó. Acho aí, já derrotou. Pô, achei que ele ia acertar o crítico. Se a pessoa, ele morre aí, mano. Essas horas aí que a gente morre, hein, mesmo? A euforia bate. Vrau! Curti, eu curti. Galera, tem mais um trailerzinho do jogo que saiu que mostra um pouquinho mais do combate. Vamos dar uma olhada. É o trailer de anúncio em inglês. A gente tem algumas coisinhas aqui de... De visual. E esse aqui tá em inglês mesmo. Esse bicho é muito igual, não tem como, cara. É muito parecido, velho. Esse visual e tal. E é engraçado que ele é um trailer meio... Meio fakezinho, né? Que você olha... A ambientação não é assim. É bonita a ambientação, mas não é... Densa aí nesse estilo. Você vê que é um CGzão, tá ligado? Galera, dá um skip aqui só pra... Quero mostrar mais a gameplay. Quero ver mais a gameplay. A história é isso aí, a gente vê quando vai jogar. Tá, esse aí foi pedaços do trailer que a gente viu. Ó, tem desafios de planador. Deve dar algum bônus. Ó, vai construindo escada e chegando em alguns lugares. Lugar de gelo. Caverninha com segredo. Aí tá bonito. Aí é do jogo e tá bonito. Aí, mais um combate, ó. O combate parece bacana. A movimentação não é assim. Ah, nossa, que movimentação absurda. Mas tá competente, aparentemente. É que tem hora que os bonecos dão umas deslizadinhas estranhas, eu achei. Mas, no geral, eu tô achando que legal o jogo, cara. E essa marrieta é maneira, tá? Uau! Satisfatório fazer isso, mano. Ó, o pulão ataca. Tomou. Errou. Esquivou. Ó, ele tem umas partes ali que vai ficando azul quando bate. Outro bichão. E aqui tá usando o escudo. Nossa, o bicho bate, tá? Não me parece ser um jogo extremamente fácil, não, galera. Ó, e o bichão ajudando ali, ó. Parece o Garurumon, maluco. Ó, o Garurumon. Metal Garurumon, né? Garurumon, não. Caraca, parece o Metal Garurumon. Aí, entendi! Se o Power Word era uma cópia de Pokémon, esse aqui é uma cópia de Digimon com Horizon. Genial. Porque esse bicho aqui é o Metal Garurumon, mano. Da hora os bichos, né, cara? Eles parecem ser bem diferentes. São robôs com os visuais bem interessantes. Ó, você vê que tem muito bicho diferente, cara. Isso aqui é um negócio bacana pro jogo, tá? Ó, o trailerzão só com combate. É assim que tem que ser o trailer, maluco. Mostra um pouquinho de história, mas depois mostra o combate. Olha lá. Finalização em inimigos gigantes. Será que a gente vai poder escalar nesse nível assim? Ou é só uma animação? Olha lá, o upgrade do Metal Garurumon, mano. Ah, a gente vai poder customizar os robôzão, cara. Olha lá, poder voar. Eu tô anotando. Eu tô anotando aqui na minha lista, ó. Powered. Vamos lá. Deixa eu terminar o trailer. Olha lá, destino. Tá, não tem data nem nada, né? Cara, me falaram que ele vai chegar no PlayStation. Eu não sei se essa informação é verdadeira, tá, pessoal? É, galera. Tô vendo aqui, ó. Até se a gente confirma que o Motirão vai chegar no PlayStation 5 também. Então vamos ter esse jogo no PlayStation 5. Mas vamos anotar. Vamos anotar. O que vocês notaram, ó? Horizon. Powered. Genshin um pouco nas interfaces. Zelda. Zelda não. É Zelda. Vamos pôr Zelda cá do Planador. Ou junta com o Genshin aí. Digimon. E montamos robô lá o quê? Armored Core. Combate from Software. Esse jogo é aquela salada de fruta. Você, assim, mas aquela salada de fruta que você coloca um pouquinho de leite moça e fica gostoso. Esse jogo parece legal. Mentira, não sei se esse jogo vai ser bom, mas ele parece um jogo bacana. Ele mistura um monte de coisa. Tô brincando aqui. Tô exagerando um pouco, óbvio. Né? Buscando umas referências mais exageradas. Claro, há referências com Horizon. Achei bem inspirado em Power World. Eu acho que não tem como, né? A parte de crafting dos bichinhos, né? Os bichinhos te ajudaram no acampamento. É um Horizon com Power World. Acho que essas são as duas maiores referências que o jogo se pegou pra se inspirar. Né? Mas eu tô curioso pra jogar o Light of Multirund. Cara, eu confesso. Bem, aparentemente ele é um jogo gratuito até onde eu vi. Né? E isso daí já me preocupa um pouquinho. Porque eu não sei, né? A gente tá falando da China, Tessent. A gente não sabe como que vai ser a monetização. Mas eu queria que esse jogo fosse pago. Tipo, Power World é mais baratinho, só que pago. Vamos ver como é que vai ser, né? Mas é isso. Vocês gostaram do jogo? Eu achei interessante, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.